A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por favor, preciso de... Oh, quero que se... Isso me deixa fe... Desculpe-me por... Olá, por favor, estou... Olá, por favor, por favor, eu preciso... Sem ir... Sim... Obrigado, leve-a... Por favor... Oh, o Speck está... Bem... Ah, olá... Pela U, o flu... O sombe... Minha... Por favor, eu... Ah, olá... Pela U, o flu... O sombe... Minha... Por favor, eu quero... Ah, ah, meu... minha própria e minha própria de verdade. Ah, ah, tá bom... Ah, ah, ah,